Finalzinho da tarde, a Polícia Civil prendeu mais um envolvido nesse crime que é o tal do André Terra. Que era perigoso, homicida, envolvido com tráfico, que agora está preso. O crime de homicídio aconteceu no dia 6 de janeiro deste ano no Jardim Ana Terra, na Zona Oeste de Londrina. Tatiana Imorais Bárbara foi executada a tiros na frente da filha de dois anos de idade. E agora a Polícia Civil prendeu no estádio de São Paulo mais um dos envolvidos na execução. É o André Luiz Neves, conhecido pelo apelido de André Terra. É, foi o último que precisava ser preso. Homicídio ocorrido em janeiro, a polícia já tinha feito todas as investigações. As quatro pessoas envolvidas foram identificadas, um foi preso. Com relação à conduta dos menores, o procedimento foi formalizado, foi encaminhado à vara da Infantiventude, que é de cidade de Londrina. E o André, conhecido como André Terra, estava foragido. E era o que nós tivemos de informação à época dos fatos. O André, sendo um traficante na região, estaria forçando a vítima a guardar drogas em sua residência. A vítima pediu para que ele tirasse as drogas e, em função disso, ele acabou cometendo o crime. Na época, um crime bastante bárbaro, bastante chocante. Ele executou este crime na frente da filha da vítima, uma criança de dois ou três anos de idade. Posteriormente, com a ajuda das outras três pessoas, ele ocultou o corpo, uma quadra abaixo da residência, em um matagal. Essa semana, então, tivemos a informação de que ele estaria no interior de São Paulo. E, através do contato com a autoridade policial da região, foi efetuado o cumprimento de esse mandato de prisão preventiva. Ele será encaminhado aqui agora para Londrina para ser interrogado. Ele nem foi ouvido, então, a respeito desse caso, né, por enquanto? É, ainda não, porque na época ele permaneceu foragido. Vale lembrar que nós fizemos o local de morte. No dia, nós fomos até a casa do André Té, conversamos com familiares. Porém, desde aquele dia, ele estava foragido. Não estava no bairro, não foi encontrado em sua residência. Nós tivemos a informação de que ele estaria morando em outro bairro da Zona Norte da cidade de Londrina e que, posteriormente, ele saiu da cidade de Londrina. O fato é que isso se confirmou, tendo em vista ele ter sido encontrado no interior do estado de São Paulo. Esse André Luiz Neves e o André Té retiram como um bandido bastante perigoso. É, foi bastante frio, bastante calculista. Na verdade, até premeditou esse crime. Esperou dar uma certa hora da madrugada. Em colúio com outras pessoas, acabou executando essa menina. E, posteriormente, ainda arrastou esse corpo até um matagal para que ele não fosse encontrado e dificultasse o trabalho da polícia civil. Contudo, o trabalho foi feito. Felizmente, tivemos uma vítima, mas também, felizmente, conseguimos concluir o inquérito policial. Agora, o que falta é o seu interrogatório para ser encaminhado ao fórum e integrar como peça da ação penal. E a prisão do André Terra era questão de honra para a polícia civil. Porque foi um caso que chocou a sociedade londrinense. Você imagina uma jovem, acho que à época tinha 21 anos de idade, se não me falha a memória, sendo executada na frente de uma criança de dois anos. A menina de dois aninhos de idade ficou durante horas do lado da mãe, chamando a mãe e a mulher morta. E depois, não contentes com a ação, pegaram o corpo da vítima, arrastaram e largaram a criança lá. Olha só a covardia, cara, e a monstruosidade praticada contra a Tatiana e Moraes Bárbara. O tal do André Terra, a prisão para ele, a prisão desse cara, na verdade, está livrando ele da morte. Porque eu fui fazer uma matéria recentemente, lá no Jardim Anaterra, numa outra situação de homicídio lá, que eu ouvi as pessoas comentando lá. Se o André Terra vir para o bairro, daqui ele não sai. Daqui ele não sai vivo. Pessoas comentando lá. Tamanha o ódio, tamanho o ódio, que algumas pessoas estavam no tal do André Terra. Porque ele matou de forma covarde a Tatiana, e estava lá passando pelas ruas do bairro, atirando ainda, amedrontando as pessoas. Então, tinha alguns lá envolvidos com a criminalidade. A gente ouvia lá os caras comentando, ah, se vir para cá o negócio vai ser daquele jeito. E o André Luiz Neves, que de trouxa não tem nada, ele sumiu do Paraná, né? Só que caiu nas mãos da polícia agora no estado de São Paulo, e deve ser trazido para a nossa cidade nos próximos dias, para ser ouvido pelo delegado Paulo Henrique Costa. Pelo menos, mais um crime de obsídios vendado pelo setor de obsídios aqui da cidade de Londrina, comandado pelo delegado Paulo Henrique Costa, que sem sombra de dúvida, faz um trabalho espetacular aqui na nossa cidade.